É que eu vejo, tipo assim, hoje pelo Instagram, digamos, eu organizei toda a questão. Hoje, tipo, eu acordei, beleza, hoje é dia das mães. Se eu lançar, acordasse, lançasse um negócio divulgando o esmia. Aí depois o negócio da minha família. Aí depois o negócio do esmia de novo, ou alguma coisa que eu for fazer. Então, tipo, eu penso até no que eu vou postar no story pra não bater conteúdo. É tudo muito estratégico, né? É, é tipo isso. Eu vou postar um reel sobre equipamento, não vou postar uma foto no feed sobre família. O meu público tá, tipo, tá, é o reels ou família? Tá engajando com aquilo ali, né? O que vai, né? E até a quantidade, né? Às vezes eu me controlo um pouco. É porque eu gosto muito de stories, né? Tipo, eu não posto nada, assim, de feed nem nada, porque eu não consumo muito feed. Eu consumo stories. Eu gosto de stories. E aí às vezes quando eu posto tipo assim, sei lá, 20 stories, eu vejo que cai totalmente o engajamento da galera. Hoje o Instagram tá priorizando mais o, tipo, um stories. Tipo, se tu quer divulgar essa lata aqui, tu apaga todos os stories. Tipo, gente, tá com essa lata aqui, não sei o que, arrasta pra cima, mas, bum, e deixa. Aí dá. Entendeu? Tem uma estratégia, inclusive, que a galera usa. A gente tá dando aula de marketing. Ah, e aí? Tem uma estratégia que a galera usa. O cara tem um milhão. Quantos milhões deu? Três milhões no vídeo dele? Tem que trazer isso. Nos reels, né? Hoje eu postei o meu primeiro reels, ó. Eu ouvi. Olha aí. Quem assistiu aí? Já tem alguns milhares de visualizações lá. Entrega muito, cara. A 2.000 é mesmo. Entrega muito, cara. A 2.000 é quando a gente posta no feed, sei lá, a gente tem 4.800 seguidores, não lembro. É, quando a gente posta no feed, dá, tipo, sei lá, 200 curtidos, alguma coisa do tipo. A gente posta no reels, dá, tipo, assim, 2.000 visualizações. É que aí não dá pra saber se é só a gente passando o dedo, né? Mas tem um lá que a gente tem, cara, que tem 10.000 visualizações e, tipo, assim, é mais que o dobro do público que a gente tem. Então, tipo, entrega bem. Entrega bem, entrega bem. Essa é outra manhosa de tu estar dentro das redes sociais e entender, tipo, nossa, agora o Instagram quer bater de frente com o TikTok. Então eles vão entregar mais o reels, beleza. Então eu vou apostar mais no reels. Sim. E é isso. Tem que ficar ligado nessas paradas, né? Pode crer. Tem muitas, muitas, muitas contas de Instagram que dão dicas. Eu dou, eu indico lá no meu Instagram, eu divulgo essas contas. Mas tem muito, muito Instagram que dá muita dica e eu sigo muitas delas. Tipo, tem uma coisa muito boba que funciona muito. Tipo, eu postei o reels hoje. Eu curto os comentários do reels de ontem. Porque todo o pessoal que, todo mundo que comentou ontem, no meu reels de ontem, recebe a notificação e, tipo, o Jonas curtiu esse negócio. Eles vão pro Instagram e tem o reels novo. Viu o reels novo, boa. né? Bom, então eu instigo a galera a comentar, posto um negócio, não curto nada. sabe o que? Tchau. 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 Tchau.